Ela chegou, ela chegou, ela chegou, ela chegou. Cadê meu ovo de Páscoa? Você não trouxe. Você disse que ia estar com meu ovo de Páscoa. Mas é um ovo de Páscoa. Vamos falar? Vamos. Gente, é um ovo de Páscoa de pipoca. De, olha. Tá aí, gente. Ah, esse? Esse. Tá vendo? Olha, um belo ovo. Gostou? É isso. Ai, que delícia. A gente vai fazer e vai comer, tia. Nossa, bonitão, menina. Não, e você vai comendo o que você não percebe. Ele teve aqui uma vez e trouxe. Ah, é verdade. Pra degustação. Não, nossa, eu me joguei no ovo, vou fazer igual. O marzinho, né? Marzinho o que? Hoje ela terá o momento dela. Não é? E será tudo. Ai, que legal. Ai, tô louca pra ir pra essa mesa aí. Diz que é fácil de fazer, vamos ver. Eu acho que é. Deve ser, né? Mas pra aprovar, tem que trabalhar. É, não existe. Almoço grátis. E olha, pra ficar feliz, mas feliz do nível felicidade total, vamos falar dos salários. Dos outros. Claro, né? Tem que ser, amiga, tem que ser. Dos outros. Eles mesmos não falaram. Ah. Nessa notícia do querido Ricardo Feltrin. Ótimo. E ele deixa muito claro aqui que a coluna passou, as últimas semanas, fazer assim um levantamento sobre. Tá. Mas que ninguém disse, assim, olha, eu... Bateu o martelo. Bateu o martelo. Tá. Tá. E ele fez assim, os 10... Não mostrou o lerite? Ninguém quis mostrar o lerite. O lerite. Ai, gente. Mas, Heitor, essa turma que tem esse salário, não sabe nem o que é o lerite. Não sabe nem escrever o lerite. Não sabe nem escrever. O lerite é tipo apendicite. Ai, tô com o lerite. Ai, meu Deus. Eu tô com o lerite, uma inflamação de fímpano. Igual o filho de uma amiga minha ligou pra ela da escola, eu tô passando muito mal. O que que você tem? Eu tô com um enjoo na barriga, na cabeça e nos pés. Ai, meu Deus do céu, meu Deus. Ela falou muito enjoo, muito enjoo, principalmente nos pés. Mas eu pensei isso sempre. Os pés devem estar de um jeito, né? Não acredito, lembrei. Uma dor absurda. Uma dor absurda, enjoo nos pés. Eu não aguento, creio. É um barato, né? Não sei. Bom, vamos lá. Olha, deixando claro que o querido também, Ricardo Feltri, deixou claro que aqui não configuram salários de Ana Maria Braga, Marcos Mion, Ana Reichmann e tampouco de Ana Paula Padrão. Olha, tampouco. Não teve acesso, provavelmente, talvez. Não conseguiu chegar. Mais sigiloso. Mais sigiloso. Mais sigiloso, exato. Boa, mais sigiloso. Agora, desses dez, nós vamos falar agora, vamos escancarar. Quem vocês acham que foi o décimo colocado desse Rankin? Bem, a gente já não tem uma turma aí. É. Já. Ó, eu vou dizer, é apresentador, Jô. Homem. Homem. É homem. A gente gosta. Apresentador, apresentador. Assim. Celso do Zucateli? Quase. Geraldo Luiz? Vai lá. Não. É que o Celso Zucateli foi muito perto. Ah. Ah, então agora ficou fácil. Portioli? Celso. Portioli. 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 Ele mesmo. Olha, ele ganha. Sabe quanto, segundo aqui, fizeram esse levantamento? Mais que, acho que mais que cem. Ah, eu também. Ah, eu sei. Olha, eu... E esse é o décimo? É, então, nós estamos falando em décimo. Estamos falando do décimo. É o que menos ganha, então, dessa lista. Nós estamos falando, então, assim... Mais que cem. Imagina que vai subir, porque é o dez. Então. Vai subir muito. Cem. Até chegar no primeiro. É. Mas também não acho que é cem. É. Você acha que é menos? Não, tá louca. Que isso? Eu acho que é... Tolinha. Ai, tolinha. Que deve ser meio milhão, pelo menos. Meio milhão. Meio milhão. Ó, já estamos, já podemos conversar a respeito de... É mais de meio milhão ou menos de meio milhão? Vamos dizer que é... Em torno de. É mais. Em torno de pra mais. E isso é o salário TV. Uns oitocentos. Setecentos. Setecentos? Ainda mais? Eu vou em setecentos. Eu vou em oitocentos. Oitocentos? Vendido para... Servida por pato. Levou? Levou. Em oitocentos. Olha, na... Oitocentos. Oitocentos mil por mês? Que gostoso. Dá para se divertir? Por mês. Ele trabalha todos os meses, né? Então dá para comprar a diversão. Não é que dá para se divertir? Com esse dinheiro, você compra. Isso. Trabalhando uma vez por semana. Tudo bem que agora... Ele tem também o... Muitas horas também. Uma vez por semana. Mas ele também tem o show lá, o... Milhão. O show do milhão. Né? Que também... Conta ali também. É. Mas isso, segundo o querido Ricardo Feltri, é só assim, é da televisão, fora as campanhas que ele faz. Ah, é TV mesmo. TV mesmo. Isso é salário. O que viria no olerite. É. E ele é um rapaz que é o Celso Yunis Portioli. Ah, eu não sabia que ele tinha Yunis o nome. É Yunis, árabe. É, árabe. É, árabe. Celso Tejo. Não, ele é o segundo nome. Nome do meio. Diz que ele entrega muito bem aos clientes. Isso quer dizer que ele tem, assim, um bom retorno, né? Eu acho que é isso, né? Ah, ele é ótimo. Isso quer dizer que ele é ótimo. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Ele é o mais longe... Faz o trabalho direitinho. Ele diz que é subestimado. Eu também acho que pelo público mais elitista, né? Porque a turma... Pensava que ele seria o sucessor ali do seu Silva, né? Do seu Silva, né? Mas a elite, a elite torce o nariz para o SBT, né? Não torce. Torce o nariz para o SBT. Engraçado, né? Não sei porquê. Falando sério, não sei porquê. E as empresas, segundo a que fala, e a gente sabe, não se arrependem de alistar com Portioli, que nem é ótimo. Nem no SBT. E nem no SBT, é verdade. Ótimo. Portioli, Deus te abençoe, viu, meu filho? Eu também te senti. Diz que estamos na posição 10. Aliás, saúde, Portioli. Brincadeiras à parte, saúde. É verdade, é verdade. Passou por um período difícilzinho. Foi, agora está bem. Mas está bem, viu, a graça, né? Um beijo para ele. Bom, nono lugar. Ai, esse nono lugar é novo. Novo de idade? Não, novo de ranking. Porque ele era um dos primeiros. Caiu, então? É apresentador. Era top 3. Era tipo top 3. Caiu. Nossa. É. Porque caiu tanto assim? Não é o... Será que é Geraldo? É porque saiu da TV? Não. Não é o Geraldo. Está na TV? Está na TV. Mas ele teve uma queda salarial. Comentamos muito a respeito disso. Vamos... Não. Ai, o Galvão. Galvão Bueno. Nossa, caiu tanto menino. Quer dizer, quem vê parece que parou de ganhar horrores, né? Mas caiu assim. Galvão teve uma queda. O que aconteceu? Você lembra, Celina, que ele ganhava muito, aí o Lobo fez um acordo que não dava mais para pagar aquele tanto? Eu lembro disso. Era bastantão, né? Era coisa de 3 milhões, uma coisa assim. Porque eu lembro... Era um número muito alto. Era alto. Por mês. Agora ele caiu, ele deve estar por em torno de 1 milhão. Ah, se o outro foi 800? É, 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. Para a base do 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. Para a base do 1 milhão. 1 milhão. Bom, vamos fechar em 900 beer? Olha! Declarar isso. Nossa, menina, mas assim, para quem ganhava 3... Mas isso é só o salário, amigo. Aí não paga o imposto. Ah, é, tem os merchan, né? Ele fez aquela campanha enorme, lembra? Entendeu? Ele fez uma campanha gigantesca. Ele e o Arnaldo César. É, os dois. Vinhos, né, o Galvão Bueiro, né? Ele produz... Nossa, só de não ter que pagar pelos vinhos já é uma economia boa, né? Então, você diz que cada garrafa é 300 reais. É, não é essas garrafas que a gente toma. Não. Ah, não é? Que compra pela internet. Galão de... Não, não é isso. Não é aqueles francês que nós... Que vem no kit. Sonde de Bois. É, não. Só de não comprar... É, realmente. Que coisa enorme. Mas caiu, né, menina? Caiu. Caiu, caiu. Tá com 71 anos, Galvão. Deve ter diminuído o gasto, né? Coitado. O ar-condicionado não deve usar mais todo dia. Não, no carro não tem condição de usar. Não, não, não. Deve ter cortado a água... Como é que chama aquela água? Voz, né? Que chama Foz. Será uma água cara, né? Que a turma fala. Que absurdo de cara. Vamos ter que cortar água Foz. Sei lá como é que chama. Tá difícil de manter. Tá difícil de manter. Vamos ter que... Enfim. Bom, próximo, oitavo lugar. Ele sim, também nós gostamos. É o homem também. É o homem também. Olha aí. Mas só tem homem na lista, hein? É, tô achando que ela falou amanhã também. Os homens ganham mais. Também que o Feltrin deixou claro que alguns específicos não entrou, talvez, com o sigilo. Só a Ana Maria e a Paula Padrão. Ana Paula Padrão, são três mulheres. Mas tem uma mulher aqui que tá lá na ponta que... Ai, que feliz. Que feliz. Mas oitavo é o homem. Oitavo lugar, né? O homem, ele... Apresentador? Apresentador. Tem um charme, um pão de ló. Bonner. Ah, ser lindo. Acertei? Acertou. Ah, acertou. É porque eu tô perto, então eu capto. É, você capta. Bonner. O Bonner, quando vocês acham que ganha o Bonner? Porque para o 905, ele ganha mais que o Galvão. Mas também, gente, o trabalho dele é muito mais chato. Eu não imaginei, por ser jornalista. O trabalho dele é chatíssimo. Nossa. Né? É, mas ele não ganha merchan. Ah, não, é só TV. É, TV, TV mesmo, porque ele não tem merchan. Ainda pena, né? 1,200. É, 1,200? 1,200. Pouquinho menos. Ah, 1,100. 1,100? Pouquinho menos. 1. 1 milhão. Ah, 1, redondo? Vamos fechar, facilita a conta. Então é bom, porque aí já pega a nota. Gente, mas é um cargo... Não, então, desses que a gente falou até agora, acho que de cargo... Não se diverte. É difícil ali, é... E fica lá o dia inteiro. Muito sério. Porque ele é chefe lá da edição, o deletor-chefe... Não pode errar. Não pode errar, verdade. Porque no entretenimento... É cobrança de tudo que é lado. Celina, quanto é a nota dele, né? Vamos pensar, se a nota vai 6, 8%, 8% de 1 milhão é quanto, hein? A nota... A nota que ele paga. Calma, não. Explica o que é uma nota. Não, é a nota... Que não faz sentido. Não, é. Pra quem tem olerite, não faz sentido uma nota. É, porque eu fui muito... Nota 10. Você entrou no universo aqui, ó. Não, e a gente... Escapei a marcha. Não, eu digo assim, a nota de pagamento, porque ele é pessoa jurídica, né? É o que tem que reter, é isso? Ele tem que emitir uma nota. Digamos que a empresa dele seja 10%. É o famoso desconto dolerite. Isso. É isso? Seria isso? Não, né? Acho que do Eitra, do Simples, acho que ele é mais... Claro que não, é. Claro que não, né? Olha eu que... Olha eu que... O Simples não é 300 e pouco. Não, ele deve ter desconto de 27,5%. É. Nossa, que alto. Júlia. Mas vocês não pagam imposto? Eu pago. Eu não tenho ideia do quanto que eu pago. Eu sei que eu não abro o meu verite. Vocês não veem a tabela? Eu não abro o meu verite, porque dá tristeza. Olha, eu sou ruim de conta, mas eu consulto a tabela? É, Serenina. Eu quero saber... Opa. Olha. Consulto a tabela. Então, mas o meu cresceu um pouco, porque teve uma época aí que eu ganhei um bocadinho a mais. Aí a minha notinha cresceu. Desregula tudo. Desregula tudo. Desregula. Desregula tudo. Desregula. Não, eu fico por dentro de alíquota de imposto. Então, a dele deve ser esse valor absurdo de 27,5%. Então, é 270 mil? Não, 27. Quanto que é de um bilhão? 270 mil só de imposto. De arrecadação de imposto, é isso? Gente. Mas o problema não é pagar imposto. O problema é pagar imposto e não ter o serviço de volta, né? Isso é verdade. Agora você falou tudo. É verdade. É bem isso mesmo. Enfim, oitava posição, o William Bonner. Vamos para a sétima? Sétima. Estou indo direitinho. Ele sabe. Não, ele me coordena. Eu não sei. Eu estou aqui de palhaça. Não, ele não sabe. Essa eu não sei mesmo. Eu falei, eu vou fazer questão de não... É, porque senão tudo vai ficar sem graça. Não, mas na cadeia, porque se é tudo rápido, acaba logo. Não, e é bom o coordenador ficar feliz. Isso é. Aí ele foi brinca mais, pergunta para ser linda. Não, você sabe que quando acaba eu até passo um pano aqui no Acredo com o Ape. Ele não fica embaçado, né? Ah, eu vou passar. Vou começar a passar no meu aqui também. Passa pano. Passa pano. Passa pano para o coordenador. Oi, cada um. Sétimo lugar. Quem vocês acham? Agora é uma bebida. Bebida. Ai, finalmente. Quem vocês acham que é? Ela é uma graça. Não temos Ana Maria Braga, que já me tira a primeira opção. De caro, não temos. Ah, não. Mas Ana Maria seria o primeiro lugar. Ah, ela estaria bem mais... É, entre os três, eu acho. Tiziane, será? Fátima Bernardes? Deu. Nenhuma? Dei a Tiziane e dei a Fátima. Eliana. Patrícia. Olha que danada, Eliana. Eu só pensei que a Eliana também estaria ali, sim. Top 5. Ah, não. Tá aqui, mas ó, tá com um milhãozinho ela ganha também. Um milhão também? Um milhão. Declarado. É, declarado. É, sem os merchan também. É, sem os merchan. Um milhão de salário. Ela que tá com 48 anos, é uma estrela da propaganda que atrai um espectro muito grande de consumidores e consumidoras. Gente, a Eliana com 48 anos. Tá com 48 anos. Tá ótimo. Tá lindona. Maravilhosa. Tá linda. A estimativa da propaganda de salário, ela faz retiradas mensais na casa de um milhão. A despeito do seu programa ser semanal. Ah. Mas também são quantas horas. É, então. É. É. É, cuja, né? E assim, ela faz bastante mexer também. Então, ela deve... Faz. ...replicar isso aí. Verdade. Acho que rapidinho. É, porque diz aqui, fora isso, as campanhas publicitárias privadas. É um milhão de contratinho SBT. É um milhão que você sabe assim. Um milhão é o básico. É o que você tem. Ai, meu Deus. Você tem isso. É o que você tem. Faça a sua conta em cima de um milhão. Isso. Quem entrar... O resto é extra. Esse mês eu vou ganhar um milhão, graças a Deus. O que eu falo? Com as companhias pagas. Um milhão, uma coisinha, uma viagem e tal. É. Um sapatinho. Umas oito lojas comercial. Eu amei o sapatinho. É. Empreendimento. Iiii. Esse mês dá pra comprar. Dá pra adiantar o cartão. Dá. Vai lançar um empreendimento ali na Vila Buarque. Vai ali, dá pra comprar uns vinte apartamentinhos. Uma coberturinha. Uma coberturinha. Já sabe que Deus vai ajudar, que vai pagar. Graças a Deus. Um milhão vai ter toda vez. Estamos, então, na sétima posição. É isso. Tá, Eliana. Isso. Agora vamos pra sexta. A gente vai sair lá da TVS. Eu vou lá pro canal sete. Dá pra recorda. Recorda. Barra funda. Quem você acha que é... Tá acertando mais que eu. Não, mas tem que pensar. Porque quando pensa, eu capto. Fala aquele dominho lá que você gosta. Geraldo Luiz. Teu Geraldo. Geraldo. Tem quem? O Gotino. Gotino. A Tice. O Zucatelli. A Sabrinuxa. A Sabrina. A Sabrina. É a Sabrina. É? Ela deu a dica. Ah, não é? O Bate. O Batman. O Batman. Também não é o Bate? Ah, quero agradecer você, Batman, por ter achado ali assim. É o Rodrigo Faro. Ah, eu pensei que ele também tava mais... Eu também. Top 5. Você vê que coisa. Rodrigo Faro. E tem a Galisteu. É, então. A Galisteu também, verdade. É o Rodrigo Faro. Esse linduxo aí. Ele tá lá na Record. Quanto vocês acham que ele fatura? Vai, não vou falar. Ah, um milhão e meio. Só lá. Um milhão e meio, tia. Hã? Um milhão e meio. Olha que danado. Um milhão e meio mesmo. Ah, imaginei. Um e quinhentos. Mas a Eliana tá com um milhão. Ele tá com um milhão e meio. Milhão e meio. A Eliana tá ganhando mais domingos do que o... Faz tempo. A Eliana pode ir lá bater na par e falar, ó... E faz tempo. Tá vendo aqui, ó? Tô dando mais retorno. Tô entregando melhor. Mas você tá com um problema de nota, hein? Eu te... É certo. Você fez certinho o seu imposto de renda esse ano? Eu fui sozinha. Ah, tá explicado. Tá explicado. A polícia vai te pegar, mulher? Será? Será que eu sou a nova alcapôna? Você sabe que eu morro de medo, né? Mas tem que ter. Eu morro de medo. Eu entre dentro... Me dá tremedeira. Mas é verdade. Eu mando pra minha mãe, que minha mãe me ajuda. Você que faz. Não, eu não tenho condições. Eu não tenho condição. Eu fico suando. Fiz, eu faço. E assim, eu tenho tudo certo. Minha mãe fica... Filho, mas você não faz nada de errado. Eu falei, eu sei que não. Mas vai que acham que eu tô fazendo. É, mas é... Não, mas aí você vai lá e prova que não tá. Ai, mas me dá de... Enfim. A gente cai na malha fina, né? Porque não é os grandão lá, não cai, né? Se não é, cai nós, né? Quando derram um zero ali a mais. É porque tem boleto pra pagar. Mas se for atrás de você e você tiver tudo certinho e comprovado, não tem problema. O problema é quando você faz errado. Mas é capaz de eu falar que eu tenho coisa errada sem ter. Porque é de tão nervoso que eu fico. Sabe a ansiedade? Você fala, não, tá bom. Tá bom, é. Eu devo ter. E puxa a cana, né? Para, vamos continuar. Não puxa esse assunto. Eu, se quiser, eu faço o seu. Eu já faço o meu. Deus me livre. Por que? Faz o do Rodrigo Faro. Nossa, o dele deve ser um milhão e meio. Fora as campanhas que a gente vê que ele faz, né? É, que é muito. Que ele veste. São várias. Falar no canal cinco, né? Então... Me chamou a atenção mesmo essa diferença de salário da Eliana pra ele, viu? Porque se você pensar no sentido de trabalho, é o mesmo. Mas quando falam que mulher ganha menos, é verdade. É, isso é uma prova concreta. É verdade. Verdade, né? Verdade mesmo. Que é assim, é ali o... É mesmo... Bate de frente um com o outro, o mesmo estilo de programa. Mesma função. Mesma função, né? Ah, agora é o quinto. Já é o quinto lugar? Já é o quinto. Olha, eu tava lendo aqui e falei, gente... Quem é? É na Record? Não, agora... Então, agora voltamos pra TVS, canal quatro. Mudamos o seletor. Estamos aqui no set. Quarto lugar. Patrícia Bravanel, certo? Quinto lugar no canal quatro SBT. Quem vocês... Ratinho. Ratinho. Escutou? Escutou. Pensou, captei. Um ratinho mesmo. Ratinho. Diz que quem faz assim, o ratinho é o João Ferreira. É o João. É o João, né? Curitinho. Ratinho. E vai todo dia, a noitinho, vai lá fazer ratinho. Só pra falar. Ratinho. Claro. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado. Bom, ó, diz que embora ele esteja numa baixa de audiência e tal, tá um pouco mesmo. É, dois anos passados. Dois anos passados, tá um... Dois anos passados, né? Que coisa, né? Uma coisa mais complicada. Mas também é diário, né, gente? É, é diário. É diário, pelo amor de Deus. É verdade. Bom, você acha que ele ganha quanto, turma? Ah, eu acho que um e setecentos. Dois. E ele trabalha com sistema de parceria lá com a TVS. Você acha que aumenta de quinhentos agora? Porque é parceria, ele. É. Faz sentido. Dois. E o SBT, tô lembrando, o SBT se arrependeu de ter fechado parceria. Mas por quê? Porque, é... Porque é tudo meio a meio. É tudo meio a meio. Metade mesmo, metadinha. Porque o ganho é alto. Que coisa. Se fosse salário, se fosse salário... Né? Dava um salário, o resto é pronto. Eu vou pra melhorar. Mas o ratinho é ligeiríssimo. Ligério. Ratinho é ligeiríssimo. Eu vou na sua. Dois. Dois milhão? Baixa um pouquinho. Mil e oitocentos? Mil e oitocentos. Um milhão e oitocentos. Um milhão e oitocentos. Um milhão e oitocentos. Mais o vale-transporte. Mais o tique. Mais o tique. Mais o tique. Mais o tique. O tique. O tique. Né, turma? Baixa mais um bocadinho. Um milhão e setecentos? Tá bom. Um milhão e meio, vai. Ah, igual o Faro. Igual o Faro. Tá bem, tá bem. Tá bom. Igual o Faro. Eu achei pouco. Mas se é igual o Faro, por que que tá em quinto? Por ser diário, né? Acho que é pela questão que o outro é um dia só e esse... Ah, todo dia. Pode ser isso. Pelo tanto que trabalha, acaba ganhando menos. Tá bom. Você trabalha mais e ganha menos. Tá bom. É. 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 Trabalha mais e ganha... É. 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 É verdade. Bom, é... Isso aí. Quarto lugar. Agora tá fulminando. Quarto lugar. Ah, é. Agora... Nossa, daqui a pouco a gente vai pro top 3. É. Quarto lugar. Quem vocês acham que é? Uma moça. Ai, que tudo. É. Globo. Fátima. Globo. Fátima. Ela tinha que ir pra... Os dois. Quantos vocês acham que é? Ela, dois. Ai, a Fátima, dois. Daí pra mais. Dois. Dois. Ó, eu vou ler aqui. Ela... Ela recebe mensalmente entre salário e merchan. Então aqui tem os dois. Esse tá somando. Esse tá somando. Dois e quinhentos. Dois e quinhentos. Às vezes até mais. Eu acho que então o salário deve ser... Ela me falou. Dois e quinhentos. Por isso que eu fui tão certeira. Ela me falou. Dois milhões e quinhentos. Ela te mandou lerite por e-mail? Ela perguntou pra você. Ela foi pra debaixo da mesa, assim. Fui pro baixo da mesa e nem sou a Maria Braga, né? Fiquei ali. Ai, amiga. Ficou bom. Fiz posição fetal com o da Pau. Pra quem fica trabalhando todo dia. Vai curtir o todo. Vai diminuir. Você sente? Não vai diminuir, mas claro. Mas acho que nem ela quer. É o novo contrato, na verdade. Ela nem quer mesmo o salário. Acho que ela continua, né? É, não. É que os merchanzinhos dela, eu acho que os clientes que gostam dela, eu acho que continuam com ela. Não acho que vai largar. Aquela, principalmente aquela de comida. Da salsicha, tá lá. É verdade. Tem a turma dela. Porque ali eu acho que é o mais alto dela. Opa. Eu acho. Verdade. Agora top 3. Top 3. Top 3. Top 3. terceiro lugar. Ele. É ele. É o menino. Global. Hulk. Global. Ai, será que... Global. Tadeu. Será que o Tadeu tá nessa lista já? Eu já não sei. Ele é muito recente. Você falou Hulk. É. Você falou, né? É. É o Hulk. Ah, é o Luciano? É o Luciano Hulk. Ele tá aqui com 3 milhões a 3 milhões e meio. Mas o dele também é comerciante? Gente. Ou é só o salário dele? Vamos ver. Apesar de fazer apenas um programa semanal, voltamos a repetir que a tabela comercial da Globo, tanto para comerciais e patrocinadores, como em merchandising. É uma fábula. É uma fábula de... Dinheiro. Que coisa. E Hulk também é um excelente vendedor. Sua imagem é muito forte diante de anunciantes público A e público B. Aqui não fala. Mas deve ser. Eu acho que sim, né? Deve ser. Deve ser. Com o merchanzinho. Ele já ganhava muito bem no Caldeirão, agora tá ganhando melhor ainda. Um Up Grace. Você sabe que naquele documentário dele, tem uma parte que ele fala que tá assinando o novo contrato dele. Ah, é? É. E ali deve estar o tanto que ele... Opa! Mas nessa parte não dá pra dar o zoom que nem a gente viu. Que aquele que a gente olhou até, né? Que tinha os negócinhos escrito, né? É, isso não deu pra dar o zoom. É, aí tinha até o NI. Lembra que a gente falou? Que era o NI? Isso. Aí teve alguém que falou assim, tia, o NI deve ser o Notícias Impressionantes do SBT. Ai, tira, jura, que vocês acham que era o Notícias Impressionantes? A Globo tá preocupadíssima com a Notícias Impressionantes. Impressionantes mesmo. Impressionantes. Impressionantes e são os salários. É. Segundo lugar? É, vamos. Segundo lugar. Segundo lugar. Nossa, gente. Aí o primeiro, vocês não vão acreditar. Não, nós não temos duas pessoas que... Que podem ainda. Que não faz muito sentido, não tá. Que é a Ana Maria. É, mas a Ana Maria, ele, logo no começo da lição, falou que não tá contabilizado, né? Ah, tá. Do que nós falamos até agora? Quem? O Geraldo. Quer falar aqui, o Geraldo? Fala. Geraldo. O Geraldo. Acertou. É o Geraldo. É o Geraldo? É o Gotino. O Gotino. O Geraldo vai ficar feliz que a gente tá valorizando o salário dele, né? É o Gotino. Ah, eu gosto dele, do Gotino, né? Lembra que ele saiu da CNL, foi pra Record pra ganhar mais? Mas lembra que, acho que, na época a gente falou, acho que a cifra era coisa de 700 mil. Era por aí. Lembra? Aí eu não lembro. 700 mil, assim. Mas quem então que é? Quem vocês acham que é? Gente, tá o... Não. Não é Globo. Datena. Ah, Datena seria um nome bom também. Não tá aí, então não é Datena. Não, mas não é ele. O Menino. É, o Menino. O Menino Faustão. O Menino. O Menino Faustão. Menino Faustão, segundo lugar. Tá aqui. Olha, agora lá na Band, do canal 13, ele tá com 3 milhões e meio ou mais, segundo o querido Ricardo, seu trim. Ou mais. Ou mais. Ai, adoro quando tem ou mais. Nunca é ou menos. Não, e assim, é 2 milhões ou 2 milhões e meio, né? E meio, é. Não é 2 milhões, 2 milhões e sim. Não, é já já redonda pra cima. É um pouquinho mais. Não, é já redonda pra cima ou mais. Bom, olha, ele tá lá agora 13 milhões e meio. Ele que na Globo a gente falava num faturamento de 5 milhões, né? Chegamos a falar, né, Heitor? Mês. Mês, né, gente? Que 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 é isso? É muita diferença. É muita diferença. Que 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 é isso? Você quer ir outra vida? Vira assim, Heitor? Nossa, mas não tenha dúvida. Não saber nem qual é que é. Não, porque outra vida, gente? Vamos apostar nessa ainda. Falei isso pra ele. Não é outra vida essa. Tamo aqui. Falei pra ele. Pai, Zói, Sérgio. Amiga, 5 milhões. Tamo aqui. Que que é isso, gente? Enquanto a vida há esperança. Então, o Heitor falou assim pra mim, ai, tia, queria tanto em outra vida ser rico. Falei, mas não, tem que ser nessa. Pelo amor de Deus, gente. Porque nós morre no Lembra das Vidas. Isso eu acho uma sacanagem. Eu preciso conversar com essa turma. Não é bom. Se fosse lembrar só de coisas boas, aí seria ótimo. É, verdade. Mas acho que lembrava em tudo. Vamos apostar nessa vida. Nessa vida. Nessa vida. Então, você ainda tem idade pra conseguir. Nessa vida. Bom, vamos lá. Mas só os tão que ainda está nessa vida. Três e? Três e quinhentos. Que gostoso. Ou mais. Gente, e primeirão? Primeirão. Querem ir pro primeirão? Olha, na minha cabeça faz sentido ser uma pessoa só. É, essa pessoa, vou te falar uma coisa. Tem que ser dono. Será que é o Silvio? Tem que ser o dono. Mas você acha que o Silvio vai declarar quanto ele ganha? Não. Mas, na verdade, nenhum deles declarou. Ah, é verdade. É uma peculation. Muito bem dito. Silvio Santos? Posso perguntar? Pode. Posso responder? Silvio Santos. Certa resposta. Obrigada, Silvio. Um beijo. Saudades. Saudades do quê? Sei lá. De ver o Silvio na TV, tá certo. De vê-lo. Manda beijo pra Iris. Outro dia teve aí a coletiva da Poliana Moça. Tava um sucesso. Ah, é. Novelão. Novelão. Bom, primeiro lugar, Silvio Santos. Quanto vocês acham? Ai, meu Deus. Tô no 3,5 do Faustão. O número é legal. Cinco. Cincão? Ah, deixa eu ler se é salário, como é que é. Deixa eu ver. Será que é cinco? Eu ia chutar quatro. Quatro, tia. Não, eu vou chutar cinco. E ele recusou cem milhões pra estrelar. Lembra uma campanha? De uma marca, porque ele não faz marca fora as águas. As dele. Né, Sra. Verdade. Verdade. Cem milhões, Heitor, imagina. Cem milhões. Cem milhões. Aí, Heitor, pode ficar rico numa dessa. Você entendeu? Vai que alguém faça, eu quero o Heitor pra fazer a marca X. Posso substituir o Silvio Santos numa marca? Faz aê, faz uma aê. Cem milhões ele não ganhou, porque ele ganha por mês, sabe quanto? Quanto? Nós temos aqui quatro e cinco. Gente, olha, eu vou enrolar nessa aqui, porque essa aqui é a última. E acho que a gente tá precisando de tempo. O diretor falou justamente isso. Tempo na tela. Quanto vocês acham? Eu vou ler o que fala a respeito dele. Tá. Boa. Ninguém sabe e nem imagina quanto ganha Silvio Santos. Verdade, a gente tá aqui só especulando. Mas basta lembrar que em 2015 ele recusou uma proposta de cem milhões. Nossa, em 2015? Eu pensei que tinha mais tempo isso. Eu também achei. Pra estrelar uma propaganda de uma marca. É uma marca do quê, tia? Tem aí? Ela é de carne, essas coisas assim. Ah, tá. Tá. Seria a primeira... Sorte dele. É. Foi aqui o Roberto Carlos. Foi! Entendi. Foi! Bom, foi, né? Seria a primeira vez que na vida de Silvio, que Silvio faria propaganda para terceiros. Aquilo que a Sermina contou uma vez pra gente. Isso porque ele anuncia os produtos só de sua empresa. E suas empresas pagam a ele como um garoto propaganda de luxo, master. Ai... Além disso, ele recebe... Ele faz o próprio contrato dele. Ele... Ele... É uma coisa meio engraçada, né? É o universo dele. É. Ele escolhe o garoto propaganda. Escolhe o cenário. Ele. Escolhe o produto. Deve ser gostoso. Deve ser gostoso. Deve ser gostoso. O Silvio Santos. Exato. Ele escolhe tudo. Verdade, né? Tudo. Tudo, tudo. Tudo. A câmera que ele quer olhar, a câmera que ele quer que esteja junto. Qualquer coisa. O telefoninho ali, tô com vontade de ligar. Tudo. Olha, em 2013, a fortuna de líquida foi calculada em 2... Eu não sei nem falar esse número. 2,67 bilhões. Tá bom. A gente subiu de mi... Pra bi. Pra bi. Mi pra bi. Ah, ele é bilionário, então. Ele entra na lista dos bilionários. E a renda bem só estimada dele é de... 5 milhões. Não. Nossa, gente. 7? Mais. Mas é mi? Mas é mi? É mi, não. É mi. É mi, milhões. Não é mais que 7. Vamos fechar no 10. É a renda mensal ex... Que vai pra continha dele como o Silvio Santos. É o olerite. É o olerite. E já 10 bate lá na minha conta. 10 milhões. A dele cai. 10 milhões. 10 milhões? Imagina o valor. Dá pra voar até a máquina de tiro. Por isso que ele tá em Orlando. Vai ficar vindo aqui. Gente, mas é. Imagina. Vai usar o pijama dele. Põe a Patrícia. Os pijamas confortáveis que ele tem. Põe a Patrícia. E fora as meninas que ganham também, né? Que coisa, né? Como será que eu não sei nem fazer isso? Eu tenho curiosidade do salário da... Patrícia. Será que dá briga? Porque se uma ganha mais que a outra... Não, mas é que cada homem é uma função. Mas não vai entender isso, meu amor. Cada homem é uma função, mas é tudo filha, né? Mas é filha, amiga. Não, mas a parte de filha é tudo igual. Mas na parte do salário, se não faz essa divisão, ele fica louco. Não sei. Nossa, é verdade. Eu não sei. Eu acho que dá nem ele que faz. Ele deixa alguém pra fazer, né? Manda alguém fazer. É, manda alguém fazer. É ele que faz, mas ele fala que é outra pessoa que faz. Mas veja a situação. Você é a pessoa que faz. Aí, a filha vai falar assim, mas por que isso? Vou falar com meu pai. E aí, você, funcionário, faz o que? Não, mas ele, como pai, ele não mistura. Ele fala, pode falar? Será? Ele fala, vai se entender com o fulano. Ele fala pro fulano, não, 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 não. Ele sustenta ali também. Pior pra ela, né? Ela deve levar a briga, a filha em si. Ah, tá. Você tá achando que você é quem? É, tem que dar o exemplo. Ai, que bom. Se ele faz isso, tudo bem. Tem que dar o exemplo. Tem que ser organizadinho. Porque se não, dá briga. É, não, e a funda a empresa, gente. É, concordo. 10 milhões. Será que ele vê esse dinheiro, assim, cair na conta? Não, só vê como ele faz a conta e vê onde ele pode economizar. Será que ele abre um arquivo no Excel? Opa, onde eu posso economizar, tá fazendo muito gasto aqui. Iris, Iris, Iris. A conta de luz tá muito alta. Mas é verdade, né? Pior que tá mesmo. Será que teve um conhecido que fez uma compra outro dia de uma casa, que tinha 2 mil metros quadrados, foi ver a metragemã, que tinha 1.800 e tanto. Foi conferir. Foi cobrar os 200 e tanto. Mas calma, ele fechou? É, tava lá na escritura 2 mil metros. Ele foi medir. Aí foi medir. Mas que feio que mentiram. Tá faltando esse pouco. É, que feio que mentiram. Porque acha que rico não faz conta, né? É, porque é rico. Entendeu? É, é, rico. Nós que não faz conta. Porque faz que nós é pobre. Porque não tem nem o que contar, minha filha. Eu faço. Olha lá. Eu faço conta. Eu tô lá. Vocês não pechincham? Lógico. Ah, bom. Lógico. Eu não pechiche porque eu nem levo. Você sabe quando eu era criança? Eu não passei porque eu passei na bolsa. A Rafela morria de vergonha. Você também? Eu morria de vergonha. Mas aí hoje eu vou fazer essas coisas? Eu falo, cara, eu me tornei minha mãe. É. A Rafela fala igual. Eu tô igualzinho. A Rafela fala, mãe, eu tô pior que você. Eu tô igual. E fica estressado igual. E fica irritado igual. E fala, não, tem que ter sim. A gente veio ao mundo pra pagar língua, meu amigo. É. A Rafela ficava com vergonha. Mas é, não é? Porque é tudo a pergunta. Como nossos pais mesmo, né? Não é à toa. Quando eu já fui na casa da minha sobrinha, né? Tá morando sozinha. Ah, tira o sapato, você queira. Eu falei, nossa, que ordezinho, tudo, né? Falei, nossa, então. Você vê, lembra muito do meu pai agora. Fica igual. Tava até igual, tá igual. Ah, tá vendo? Levava broca lá, o coitado. Agora, mas agora eu tô pensando, somar essa listinha, nossa, dá um dinheiro que a gente não faz ideia, né? Ah, dá um dinheirinho bom, né? Nossa, gente do céu. Dá pra passar uma sexta-feira chanta, gostoso, né? E é por mês. E é por mês. Virou mês. Tá lá. Virou mês. Tá. Se a gente convertesse em coisas, por exemplo, sei lá, carros, apartamentos, imagina. O Faustão, três bilhões e meio, dá o quê? Os três apartamentos ótimos todo mês. Um dos apartamentos que a gente... Não. Aqueles que... Não dá nem pra descrever de tão ótimo que é. Tão. Porque pra... Olha, é muito dinheiro, gente. Deixa eu te falar. Bom, essa é a nossa listinha. Voltamos. Vamos continuar agora. Foi os três juntinho aqui, ó. Você continua com a gente? Tchau. Legenda Adriana Zanotto